Preta Evelyn Tiago, meu bem, meu eterno bem, é eu também procurando você, não se preocupe não comigo, me sinto realizado como mãe que pode lhe trazer, que pode lhe trazer para a sua vida e nossas vidas. A nossa filha Luísa, que recebe tanto carinho e amor de sua mãe Denise, entendo o seu coração frágil e sensível, mas é a esposa e companheira pedindo não desistir, estou contente, você com a Luísa e o melhor que vocês ofertam a ela. O carinho da vó Denise, entendo o seu choro quase silencioso, ao pegar a Luísa e lembrar de mim e de nós. E longe, quem disse que a morte é capaz de afastar uma mãe de seu filho, eu posso lhe dizer que nada deu errado, só afirmo que cumpri a minha meta. O corpo não aguentou da mesa cirúrgica. Saí depois, para não retornar mais, mas sabe, mas saiba, me tuei ao lado de meu corpo, pensei sonhar, mas agora sei que aos poucos fui desligando do corpo que me deu ao seu lado. Dias e dias de encantos e felicidade, porque o seu amor por mim e o meu amor por você, sempre nos deu felicidade com felicidade. Continuarei daqui te amando e agora tenho dois tesouros que preciso cuidar. Não lhe faltará nada, não tenha medo, esse seu caminho segue e preciso lhe dizer que tudo se ajustará no futuro para você e Luísa. Receba o meu beijo com o eterno amor de nossas vidas. A Luísa crescerá linda, estuda bastante de um amor, é preciso sempre se preparar com fé em Deus. Quando achar necessário, leve a minha mãe e papai amador, meu apertado abraço. Sou eu aqui, com amor e saudade, Brenda Erwin. É um recado do nosso amigo espiritual Avelha, para os familiares de Lara Kelly Gasperini. Muito bem, ребята. Obrigada. Palavras de esperança Meus queridos irmãos Ademir E Cleusa Paz em Jesus A nossa querida Sapequinha Lara Kelly Gasperin Encontra-se conosco Nesta reunião Feliz e festiva Confiemos em Jesus E esperemos novas Oportunidades de notícias Não desesperemos Não nos entreguemos Quando possível Nossa Lara virá para as notícias O servidor sempre A disposição A Bíblia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL